Quem está em casa, nessas ondulações existentes na nossa vida, queria que o senhor falasse o que é que motiva, tem dia que se acorda assim ó, pra baixo e tal, com a autoestima lá embaixo, que fator é isso? É, a questão da autoestima, né, é um problema bem recorrente hoje na sociedade, ela é desenvolvida, né, desde os primeiros anos de vida, né, e é necessário que se haja um ambiente acolhedor, um ambiente que se desenvolva, um vínculo afetivo dentro da família positiva, pra que essa autoestima, ela seja desenvolvida, né, num processo evolutivo positivo. E de fato, né, muitas vezes a gente se acorda, não está tão animado pra ir pro trabalho, pra fazer o que a gente deve fazer, mas é importante que, a partir do momento em que eu cumpro com os meus horários, né, a partir do momento em que eu luto pra fazer boas entregas, a partir do momento em que eu me coloco disponível a atender sempre as demandas do dia a dia, né, a tendência é que a minha autoestima, ela possa também crescer, né, e também buscar sempre essa autoconfiança, a autoconfiança em mim mesmo, nos meus valores, nas minhas capacidades, né, nos meus atributos, nas minhas qualidades, quando você recolhe as suas forças, né, a tendência é que a tua autoestima também melhore. É, como o senhor bem falou, isso é normal pro ser humano, tem dia que você não acorda bem, rapaz, eu não tô bem e tal, é uma questão isolada. Mas quando isso começa a acontecer com frequência, tipo, começa a acontecer com frequência, 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 já é um alerta que tem que procurar uma ajuda? Qual é a questão, se você, tipo, duas vezes na semana, três vezes, já é um alerta, é isso? Isso, né, primeiro a gente precisa entender, nós não somos perfeitos, né, nós temos nossas qualidades, mas também nós temos os nossos defeitos. E muitas vezes acontece sim, né, da gente acordar um pouco ansioso, preocupado, sem estímulo, né, e aí é importante, né, como o Bruno falava, é importante você se auto-perceber, né, Olha, hoje eu acordei um pouco desanimado, um pouco triste, é extremamente normal, né, visto que nós somos pessoas, é, como eu falei, nós temos as nossas qualidades e também os nossos defeitos. Mas se esse comportamento, ele se repete, então é interessante que eu faça esse mapeamento interno, né, e busque-me auto-perceber, e se necessário, eu vou buscar uma ajuda profissional. Nos adultos, há uma maior facilidade de se enxergar isso, porque o adulto fala, ele se percebe. E em crianças e adolescentes, o senhor tem observado como o comportamento da sociedade, tem encontrado muitas crianças com essa questão de autoestima baixa, e o que é a principal causa que tem motivado isso? É, muitas vezes as crianças, né, os adolescentes, sobretudo saíram a pesquisa agora, né, que tem a ansiedade e a autoestima baixa dos adolescentes, os jovens têm piorado, né, muito provavelmente pelas questões sociais que a gente se encontra, né, a própria pandemia, as questões econômicas, a própria adolescência, que é um processo, né, de transformações, de muitas mudanças, necessário para o desenvolvimento evolutivo do jovem, que busca aí o seu lugar na sociedade, né, então, essas transformações, além de transformações hormonais, físicas, emocionais, cognitivas, o adolescente, ele está sempre preocupado em estar no mundo, né, em descobrir o seu lugar no mundo, mercado de trabalho, né, aí eu devo também buscar a minha autonomia, e como é que eu vou fazer isso, né, então é interessante que os pais, né, os responsáveis, os parentes, educadores, estejam sempre atentos, né, e muitas vezes isso é proveniente, né, de uma falta de confiança em si mesmo, né, de não confiar nas suas capacidades, às vezes o adolescente, o jovem, ele apresenta também alguns comportamentos, como a falta de confiança em si mesmo, né, e tudo isso vai aumentando essa sensação de ansiedade e baixa autoestima, muitas vezes até a autoestima baixa, né, ela provoca aí comportamentos e atitudes, por exemplo, atitudes agressivas, violentas, né, e isso tudo é preciso que, né, nós, adultos, né, educadores, professores, pais, estejam atentos para que se possa ajudar, né, para que se possa fazer, com a sua presença você possa ajudar. Quando o pai está em casa agora, presencia o filho chegando em casa, não é o comportamento normal, o filho fica ali mais retraído, fica mais calado, fica mais no quarto, ele vem da escola ou da casa de algum coleguinha, e demonstra esse comportamento. De início, o que é que o pai tem que fazer? Tem que chamar para uma conversa, tem que tentar convencer aí a um psicólogo, como é que funciona isso? Isso é interessante que as famílias, elas desenvolvam o vínculo afetivo, né, que elas investam, né, em desenvolver o vínculo afetivo com os seus filhos, os pais, né, estarem sempre próximos, se fazerem presentes na vida dos seus filhos, sem julgar, né, mas se colocar para ouvi-los, né, para compreendê-los. É interessante que essa postura dos pais estejam sempre presentes, de maneira a ajudar. E os adolescentes também, né, eles precisam também ter um coração mais aberto, né, flexível, e que possam falar daquilo que sentem. Muitas vezes até eles não conseguem descrever aquilo que sentem, né, Mas é preciso que se faça esse trabalho, esse esforço de falarem aquilo que eles estão sentindo. Os adultos só vão compreendê-los, né, se de fato eles souberem, né, falar. E é interessante que se fale aquilo que está sentindo, aquilo que está incomodando, né, na nossa vida, uma das coisas que nós mais desejamos é ser compreendidos. Então, eu vou compreender o outro, né, desde que o outro também possa falar e expressar aquilo que ele sente, né, as dores, as dificuldades, as preocupações, né, e falar mesmo da sua ansiedade. Doutor, para a gente finalizar, já agradecendo ao senhor, a gente falava agora tudo que um adolescente, muitas vezes, ele pensa, é sobre a questão do futuro dele. Sobre essa questão do futuro, às vezes tem alguns pais, eu já conversei com alguns pais, sobre essa questão de é correto ou não, na adolescência ali, o jovem, quando ele está se desenvolvendo, já ia começar a estabelecer metas. Olha, eu quero tal resultado no final do ano, quero que você tire 10 na escola, eu quero que você, quando terminar, seja médico, seja advogado, seja psicólogo, e começar a estabelecer isso. Isso é correto na adolescência ou o adolescente, ele pode se sentir ali pressionado, numa obrigação, e acabar se frustrando de tal situação? Isso, é interessante que os pais, educadores, né, pessoas mais próximas, sempre estimulem os jovens, né, os adolescentes, a buscarem o seu lugar, o seu espaço no mundo, né, é claro, que os adultos, os pais, não vão fazer aquilo que eles devem fazer, mas precisam ajudá-lo, né, então isso tudo precisa ser, é feito de forma muito equilibrada, né, por quê? Porque nós também temos os nossos limites, né, e os adolescentes muitas vezes se sentem pressionados a sempre entregar, né, perfeição, e perfeitos nós, de fato, nós não somos, né, mas, de fato, eles precisam ser estimulados, assim, buscar o seu lugar no mundo, o seu espaço, sempre da melhor forma, sem comparações, né, também, porque uma das, não comparar, isso, uma das coisas que gera muita ansiedade, baixa autoestima, é a questão da comparação, né, sempre eu perceber, né, e tentar compreender que a vida do outro é melhor do que a minha, né, e aí eu foco demais na vida do outro, e esqueço de focar em desenvolver os meus próprios atributos, qualidades, né, as minhas capacidades, todos nós somos capazes de alcançar o nosso espaço, o nosso lugar no mundo, então é interessante que se haja o estímulo, né, a busca da sua profissão, né, colocar o seu trabalho disponível, e a serviço da sociedade, extremamente importante, mas isso também precisa ser feito de forma bem equilibrada. Doutor Aldir Pereira, muito obrigado pela participação do senhor nessa quinta-feira no nosso quadro consultório do Tribuna Livre. Um grande abraço. Eu te agradeço, Bruno. Bom, olha, é rápido o intervalo comecei,